Fala, fala, galerinha! Eu sou o Alberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Hábitos de Leitura. Então, se é uma justificativa bonitinha pra essa tag, a não ser que seja... Algumas pessoas, na verdade, perguntam, né? Hã? Tu quer perguntar? Justificador pra quê? Me tem um bolso. Não, pra dizer, tipo... Essa tag fala sobre hábitos de leitura, valeu? Não tem justificador, né? Só perguntas sobre hábitos. Na verdade, a gente resolveu fazer porque algumas pessoas perguntam. Ah, façam vídeos sobre hábitos. O que vocês chamam de fazer? Tem uma tag pra isso. A tag é boa. A gente viu onde? A gente viu no canal Vamos Ler, de Maria Angélica. Primeira pergunta. Você lê em algum lugar específico da casa? Eu leio em três lugares, basicamente. Eu leio na cama da minha mãe, no sofá, e antes de dormir ou quando acorda, na minha cama. Eu também leio na cama de manhã, mas lá é o lugar onde eu menos durmo. Eu durmo na minha cama... Não, eu quis dizer... Ou seja, ou seja... Eu leio muito na minha cama, só que sempre que eu leio na minha cama, eu durmo muito. Então eu durmo... Eu leio... Hã? Então eu leio na cama de manhã, que eu durmo menos lá. Ou no sofá na sala, só que é muito quente. Mas por ser quente é bom, porque aí eu não fico com sono, entendeu? Dois. Marcador de páginas ou qualquer pedaço de papel. Marcador, nosso marcador, inclusive. Sim, marcador, principalmente. É, marcador, geralmente. Às vezes as opções não tem, aí botam um pedaço de papel, mas... Não, é sempre marcador. Mas é marcador. Três. Você consegue simplesmente parar de ler ou precisa parar no final de um capítulo ou certo número de páginas. Gente... Parar em capítulo, não tem como... Se não tem capítulo, eu fico, tipo... O quê? Tô nervosa. Nervosa. Tem que parar... Nossa senhora, tem que parar no final de um capítulo, gente. Tem que parar. Eu gosto de parar em final de um capítulo, né, geralmente. Ou páginas pares, ou tipo 40, 50 eu gosto. Ou quando acontece alguma coisa que você tem que parar, porque pelo amor de Deus, você respira... Quatro. Você come ou bebe enquanto lê? Geralmente não. Não, geralmente não. Geralmente não. No máximo, se for na hora do almoço, por exemplo. Aí eu... Tá muito boa a leitura, aí eu almoço lendo, mas é muito difícil. Isso, às vezes eu faço isso tomando café ou almoçando, sabe, quando eu leio no leve. Porque eu boto assim, ó, parado na minha frente, eu fico com ele só olhando e apertando. Quando é... Quando é... Digital. É mais fácil, realmente. Cinco. Música ou TV enquanto lê? De preferência, silêncio, gente. É, silêncio. Geralmente silêncio. Primeiro porque eu... Olha, eu gosto de ficar ligada nas coisas, eu já vou ficar querendo cantar músicas, eu já vou ficar querendo prestar atenção do que eu tô falando. Isso. Aí não rola. Eu prefiro silêncio. Assim, não atrapalha. Hoje em dia... Hoje em dia não me atrapalha. Antigamente eu não conseguia, de jeito nenhum. Não foi o capítulo. Mas de tanto a pessoa tentar e o costume, eu não... Se eu tiver em um lugar barulhento, eu consigo ler. Às vezes é mais fácil ler em um lugar barulhento do que com uma pessoa só, uma coisa. Ou uma televisão só falando uma coisa, uma informação. Ultimamente eu tentei ler ouvindo uma playlist, deu certo. Mas com músicas nacionais não dá certo. E com músicas que eu conheço não dá certo, porque eu fico querendo cantar. Então tem que ser internacional e que eu não conheça. Seis. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários. Sempre. Sempre vários. Geralmente um. Geralmente eu leio dois físicos e um e-book ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. E aí eu leio de acordo com o meu amor. Tipo, eu tô querendo uma coisa mais assim... Hoje eu quero um poema. É, aí eu vou de acordo com o meu. Mas eu sempre... Geralmente eu leio de três em três. Ou dois em dois. Sete. Ler em casa ou ler em qualquer lugar? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Começa essa. Melhor ler em qualquer lugar. Eu fico na faculdade. Olha o meu livro aí. Começa a ler. Eu vou ver se você já tá lendo de novo. Vai fechar meu livro. Tá. Eu tenho um ódio. Oito. Ler em voz alta ou silenciosamente na cabeça? Acho muito engraçado essa pergunta. Silenciosamente na cabeça. É. Tem aqui na cabeça. É. Eu leio silenciosamente. Mas de vez em quando dá uma louca e eu começo a ler em voz alta. Eu falo até em casa. Andando na casa e lendo em voz alta. Nove. Você lê assim mais pra frente ou até mesmo pula páginas? Ok. Não. Não pulo. Assim quando o livro... Eu só pulo quando o livro tá muito ruim. Igual aconteceu ultimamente com algumas leituras. Eu tive que pular páginas porque eu não tava louca. Eu tive que... Eu passei umas 20 páginas assim. Eu sou trouxa mesmo. Tipo o livro tá ruim. Eu fico não. Mas vai dar certo. Vai ter uma... Pode ser que melhore. É mesmo. Tem que dar uma chance mesmo. Esperança. Esperança. Mas nesse dia não... Me lasco, me lasco. Mas vamos pra frente. Tá? Acontece. Eu fico achando que eu tô perdendo informação, entendeu? Se eu pular, eu não pulo. Dez. Quebrar a lombada ou manter como novo. Como novo, gente. Manter como novo, né? Existe uma regra de ângulo de livro. É. Você tá aqui, ó. Daqui pra cá. Aí você faz assim, ó. Assim. Aí depois assim. Fica mudando. Tá lendo aqui, ó. Aí depois tá lendo aqui, ó. Ah, esse aí. Aí pronto. Nunca quebrar a lombada porque eles... Ai, gente. Dá uma dó. A pessoa mantém. Tem que manter. A pessoa abre assim, ó. Nossa, não faz isso. Nossa, não faz assim. 11. Você escreve ou faz anotações nos livros? Não. Não tem costume, não. Eu tenho vontade de fazer isso em livros técnicos, assim, que eu venha ler e sei lá. É, pra estudar e tal. Estudo. Mas ainda não tenho, não. Assim, eu não sou, tipo... Eu não sou mais... Porque antigamente eu era. Eu era a chata que... Nem toca, não lê. Não toca. Lê com a luva. Hoje em dia eu sou mais de boa, mas não tenho costume, não. E não me faz falta, assim. Não vou por igual do mundo. É, não. Tá bom, cara. Só as etiquetinhas assim, ó. Dá certo. 12. Quem você tagueia? Pronto, acabou. Vixe, já vem pessoal. Tem que taguear o povo. A gente vai taguear quem? Vamos taguear várias pessoas. Vamos taguear um monte de gente... Não, tem que ser o povo que não fez. Todo mundo já fez essa tag. A gente não vai taguear ninguém. Todo mundo já fez essa tag. Quem não fez... Sinta-se tagueado. Sinta-se tagueado. A gente vai imitar os amigos que fazem isso. Porque a gente não sabe. A gente... Eu não lembrava quem essa pergunta, essa é a verdade. E aquelas, tipo... Fui paga de surpresa, fui paga de surpresa. E a gente não pensou nisso. E essa tag, ela é bem antiga. E várias pessoas já fizeram. Então, quem não fez... É muito legal, né? Pra que novas pessoas conheçam os hábitos de leitura, né? Conheçam um pouquinho mais sobre a pessoa. E aí, quem quiser fazer, faz. E é isso aí. Imita o elefante literário, que você sente tagueado em tudo. Exatamente. Faz cosplay da gente. E é nóis. Cara de pau. É isso aí. Então, aqui. Check. Ei, mas sinta o si mesmo. Tipo, faça o mesmo. Vai ser legal. Porque não fez ainda. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa tag, dê o seu like no vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E seguir a gente em todas as redes sociais. Sim. Valeu. Valeu. Meu Deus, que sono. Doze. 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 Caiu. Agora me deu pro soninho. Peraí. Aí vai ficar assim, ó. Bocejo, 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 bocejo. Tem que a gente bocejando no vídeo aí. Todo mundo que tá assistindo só bocejando. Ai. Cadê? Se você bocejou, você comenta. O que? Bocejei. Bocejando com elefante. Bocejo. 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 Bocejo.